A Grécia lançou hoje um plano para a troca de títulos da dívida para tentar reduzir o déficit do país. Com a operação, o governo grego espera reduzir em 53% o valor cobrado por bancos privados e assim desafogar parte da dívida do país de 350 bilhões de euros. Hoje foi dia de estudantes e metalúrgicos saírem às ruas de Atenas para protestar contra as novas medidas de austeridade, como o corte dos salários, previstas no plano europeu para salvar a Grécia da falência. Pelo menos 12 pessoas morreram hoje no Afeganistão, no quarto dia de protestos contra a queima de exemplares do Corão. A queima do Livro Sagrado dos Muçulmanos por soldados americanos obrigou o presidente Barack Obama a pedir desculpas publicamente. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, viajou hoje a Cuba, onde será operado pela segunda vez para a retirada de um novo tumor na região pélvica. Candidato à reeleição neste ano, Chávez já admitiu que há chances do tumor ser maligno. Olha, a gente falou aqui muito, principalmente no bloco anterior, sobre dívidas, uma empresa que está aí levantando se a pessoa deve ou não para poder contratar. E tem uma pessoa no Twitter que fala assim, gostaria que fosse usado o mesmo rigor das empresas para a eleição dos políticos. O que vocês pensam sobre isso? A ficha limpa foi aprovada. Hoje, candidato com ficha suja não pode ser candidato. Foi um avanço extraordinário. É, acho inclusive o seguinte, no Brasil tem umas coisas engraçadas. Agora, ser de esquerda é apoiar devedor. Não faz o menor sentido isso, gente. O sujeito deve, nas regras do jogo aí, que isso fique transparente, que isso fique evidente, que ele é um devedor. Eu não vejo nenhum problema nisso. E mais, eu acho que o critério do ficha limpa é qual é. É a vida pregressa da pessoa para ser homem público. Ora, qual é o problema de uma pessoa se levar em conta se uma pessoa é uma devedora quanto mais, é um consumidor irresponsável para dar um emprego? Agora, eu gostaria só de entender pela cabeça da empresa, por que é importante saber se a pessoa deve? Ah, eu não sei, aí cada um só empresário, cada um que... É uma perspectiva de responsabilidade. É, o que eles disseram, vou repetir o que a sua reportagem trouxe, quer dizer, a empresa diz que para ela, uma pessoa que tenha equilíbrio na forma de lidar com o seu próprio dinheiro, com a sua própria vontade de consumo e tal, é um critério administrativo importante para que a pessoa se desincumba no seu trabalho. Olha como esse assunto é polêmico. Tem outra pessoa aqui, o Valsir, que fala que deve ser justo. Então, o empregado saber a situação financeira do empregador se não é, se ele é ou não insolvente, ou seja, se ele vai cumprir com os salários e tudo mais. Sem dúvida. Olha que confusão, hein? Não, não, não é confusão nenhuma. Claro. Não, porque vira uma... não é factível isso ou não vai? Se é factível ou não, é uma outra coisa, Paulo. Nós estamos discutindo aqui o seguinte, que se está certo ou se está errado. Se é aceitável ou se não é aceitável. O que é factível ou não, aí é um outro assunto. É para ver se vira verdade ou não, porque afinal de contas vão ficar aqui discutindo... Então, a questão é, faz sentido você vai contratar uma pessoa, você saber se ela é uma devedora quanto mais ou não, se ela tem dívidas na praça ou não? Eu acho que faz sentido. Eu acho que é um direito saber se a pessoa é uma devedora ou não é. Quanto mais, você falou. Isso independe. Mas se uma pessoa deve... Sim, mas para você descobrir se a pessoa é quanto mais ou não, você tem que saber se ela tem dívida ou não. Ai, olha... Eu não tenho como saber se ela é quanto mais, se eu não soubesse, ela tem dívida. Ai, não vai, ele me cansa. Ora, vocês... Porque é impressionante. É como se você tivesse que ter um compromisso de proteger os fracos, inclusive os fracos irresponsáveis. Aí não, né? Os fracos irresponsáveis são vítimas da própria irresponsabilidade, não vítimas da sociedade. Então, vamos falar sobre grávidas agora. O Brasil não tem estatísticas sobre gestantes viciados em drogas, mas elas existem, transferindo para o futuro do bebê a incerteza de suas vidas. A última reportagem da série Gravidez Segura, Vida Saudável, fala sobre esse drama. Mas a repórter Juliana Barleta vai mostrar também que é possível superá-lo. Não há sinais da gravidez, mas ela conhece bem os sintomas. Essa jovem de 22 anos está grávida do terceiro filho. Os dois filhos mais velhos vivem com parentes. Durante as gestações anteriores, ela fumou e continua fumando crack todos os dias. O que você pretende fazer quando seu filho nascer? Eu pretendo mudar de vida. Esse também é o desejo dessa outra jovem de 25 anos. Grávida de 5 meses, ela fuma crack há 10 anos. Conta que está há 6 dias sem dormir, não se alimenta direito, não para de tossir e sente dores na barriga. Mas a droga não permite que ela procure ajuda. Espero que não deixe aqui. Espero que não deixe. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo acompanharam durante 15 dias 10 grávidas usuárias de crack que vivem aqui nas ruas do centro da capital. A maioria dessas gestantes não está fazendo pré-natal e fuma no mínimo 10 pedras de crack por dia. Devido às condições degradantes do usuário de crack, que na maioria das vezes mora na rua, mal se alimenta, não cuida da higiene, geralmente bebe, fuma cigarro, é difícil para os médicos definir o impacto do crack para o feto. O que se sabe é que o crack é feito da mistura de pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. E a cocaína prejudica o andamento da gestação. O uso da cocaína durante a gestação pode levar a um atraso no desenvolvimento, especialmente o ganho do peso. O futuro desses bebês é tão incerto quanto o das mães. Segundo o pesquisador, cabe ao Estado ajudar essas mulheres a exercer o direito de ser mãe. Essa mulher desejou. Depois de viver oito anos na Cracolândia, se prostituindo para comprar crack, ela teve a ajuda da família para recomeçar uma nova vida ao lado da filha. Bom, é assim que a gente termina a edição de hoje. Uma boa noite para vocês, obrigada pela presença, não mais. O nosso boa noite de hoje é uma homenagem a Peri Ribeiro, que morreu nesta sexta-feira aos 74 anos de idade, vítima de um infarto. Peri era filho de dois grandes nomes da música brasileira, Dalva de Oliveira e Erivelto Martins. O cantor deixa como lembrança vários sucessos gravados ao longo da carreira. Com vocês, a voz de Peri Ribeiro. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, 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 ah